Algo que se imaginava apenas num livro de ficção científica, aconteceu com apenas uma assinatura. O governo de Goiás cancelou a temporada do Rio Araguaia. Ao que tudo indica, há algo tão necessário quanto inédito. Está proibida a realização de acampamentos, shows, musicais, festas, caminhadas ecológicas, passeios ciclísticos, corridas e etc. Cantar a canção Meu Araguaia, eternizada por Marcelo Barra, desde que seja em casa, pode. Isso pode, mas se não for com som alto, para não incomodar o vizinho. O olho no olho, a legislação emergencial rigorosa, que se aplica às atividades diversas em todas as cidades pequenas, inclusive, voltadas ao ecoturismo, devem ser respeitadas e serve como um bom propósito para reconhecer, como nunca, como é importante o lazer oferecido pela região, o qual estava sendo deturpado, tudo sendo destruído e vandalizado. Vale uma boa reflexão.